Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, vai para mais um vídeo. O nosso vlog de? Hoje é o recebido muito especial. Que recebido, rapaz, é o Natal já. Ah! Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vamos para mais um vídeo. A gente já gravou duas vezes. O Luiz estava bagunçando. É porque o Luiz está bagunçando tudo. Vamos começar a nossa série de Natal, mas antes a gente vai tirar uma foto lá para o Instagram. A gente resolveu começar logo aqui na mesa. Vamos tirar a foto. Já já eu posto a foto e começo lá na cozinha. Bora! Já vai deixando o teu joinha. Já vai abençoar, se inscrevendo e compartilhando o canal com as suas amigas. Meta do like? É... 20 likes? 30? 50 likes? Já foi? É... 150 dessa vez. Meta de like, 150 likes. Vamos subir de pouquinho. É, vamos subir de pouquinho. Bora? Vamos tirar a foto agora. Tudo preparado. Já limpei o fogão. A foto deu certo. Ficou linda. Vamos lá. De sonhos, né? Estava falando para a Belinha que eu sempre tive o sonho de ter essas coisinhas assim. Eu via nos vídeos das pessoas e achava tão lindo. Nossa, que coisa linda. Mas deve ser tão caro. E a gente percebe, né, que nem é tão caro quando a gente olha com outros olhos. É uma coisa útil. Se esforça para comprar. É, se esforça, né? Foi um esforço, né? Foi três e pouquinho essas vasilhinhas. Elas não são de cerâmica. Elas são de plástico. E são super úteis. E são lindinhas para gravar para você, né? Porque eu quero mostrar de um jeito bem bonitinho para você ter gosto de ver os nossos vídeos. A garrafinha de leite. Leite de coco. Eu comprei essa aqui de plástico porque eu prefiro as coisas de plástico aqui em casa. Para não correr o risco de cair e quebrar, né? Porque o Luiz está sempre pegando nas coisas. Aí eu preferi trazer as de plástico. E porque era mais barato também, né? Eu te falei no outro vídeo. A Bel está aqui perto de mim. Ela vai me ajudar. Eu já coloquei aqui, ó, a receitinha. Eu fiz um papelzinho aqui, uma colinha. Aqui está o cardápio da noite. Vai ser arroz com passas, creme de galinha, as coxinhas que eu comprei, que eu vou assar na iFry, a verdura. E na verdura eu vou colocar a batata palha. Aí a sobremesa, como eu não sabia a receita de cabeça, eu coloquei aqui, só para me ter uma base. Aí já coloquei aqui, transferi para as vasilhas. Aqui tem um litro de leite. Vamos lá, receitinha. Um litro de leite. Sete colheres de... Maisena. Ámido de milho, né? Que é a maisena, a gente chama de... É maisena porque o nome da marca é maisena, mas é ámido de milho o nome. Aqui era para ser uma colher de coco, mas como eu gosto pouco de coco, eu coloquei bem mais, né? Mas a receita fala uma colher de coco. Aí a receita também pede uma xícara e meia de leite de coco. Eu não tenho a medida certa de uma xícara e meia, então vou usar essa garrafinha toda. Ela tem 200ml. De leite de coco. O que mais que falta? Ah, aí eu vou usar duas colheres de leite, de doce de leite, né? Que é um manjar de doce de leite, essa receita aqui. Então vou usar duas colheres nessa receita. E o leite condensado também na Piracanjuba, né? Que foi quem nos presenteou para fazer essa receita de Natal. Eu estou fazendo a receitinha que eu vi lá no Instagram deles. Que é o manjar de doce de leite. Então vou usar uma caixa de leite condensado. Eu vou deixar a receitinha escrita aqui na tela do vídeo, tá bom? Eu sempre esqueço se eu prometo que vou deixar na descrição do vídeo. Então eu não vou nem prometer. Então vai ser um litro de leite, uma caixa de leite condensado, peraí, calma. Duas colheres de doce de leite, Piracanjuba, sete colheres de amido de milho, o coco, é o jeito que você quiser. E uma xícara e meia de leite de coco. A gente vai começar agora aqui. Belinha, afasta aqui esse doce de leite. Vamos começar aqui a misturar as coisas e já já eu volto. Vem cá, Ander. A Belinha vai provar o leite condensado. Ele é zero lactose. Mas se você quiser pode ser... Aí ela vai provar, vê se tem gosto diferente. Não. É o mesmo gosto? O mesmo gosto. É um pouquinho mais doce. Um pouquinho mais doce? É. O mesmo gosto. Tem que ver a composição direitinho se você for comprar por necessidade, né? A gente tá experimentando, mas aqui em casa não tem ninguém... Oito de gordura. Não tem ninguém intolerante à lactose. Mas a gente vai usar ele porque a gente vai experimentar. Agora eu vou colocar aqui... Mas esse aqui pode ser o leite condensado normal, né? É, o normal tá por aqui. Tá aqui, ó. Também tem essa opção. É o que a gente sempre compra. Esse aqui é novidade pra nós. Agora vamos colocar aqui no leite que já tá no fogo e vamos continuar a receita. Ah, vamos abrir logo o doce de leite, vai. Tem gente que eu tava esperando que ele... Pra assistir o outro, vai lembrar. Vai lembrar que ela se segurou pra não abrir. Dois dias esperando. É muito desigual. Muito bem lacrado, peraí. Vamos abrir assim. Cuidado. Pra você ver que é bem fechadinho, né? Eita, que coisa linda. Eu vou ficar só com a tela. Ai, que coisa maravilhosa. Dá uma provadinha, né? Uau, é muito cremoso. Ai. Ai, peraí. Pega. Delicioso. Muito gostoso, de verdade. Muito, muito bom. Vamos começar a receita. Vamos começar a receita. Cuida. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Amiga, demorou um pouco para engrossar, mas também, não, Belinha, melhorou não, os 20 minutos, mas está maravilhoso, tipo um mingau, o cheiro de coco é sem igual, olha só, olha a cremosidade desse negócio, vou esperar só mais um pouquinho, para poder desligar, o leite condensado, vale a pena, já deu ponto, eu acho que eu já vou desligar, já está pesando, não, só mais um pouquinho, ah, lembrando, viu, que tem que fazer sempre com o fogo baixo, para não queimar a sua receitinha, é, eu acho que já vou desligar, já está bom, eu não quero desligar, mas eu acho que já está um pouco, está bem pesado, olha só, é, vai ficar bem durinho, desliga, pode ligar, pronto, nosso creme já está pronto, agora a gente vai preparar, a calda de doce de leite, tá, aqui está bem pesado, bem quente, aqui para trás, essa panela aqui, essa branquinha aqui, pega lá, vamos lá, pronto, aqui já deu certo, pode ser nessa aqui? A calda será duas xícaras de leite e quatro colheres de doce de leite, hum, está muito boa, está muito boa, você gostou? Hum, o povo está vendendo veneno ali, alguém quer veneno? Não lava não, mulher, oh Jesus, a minha aprendiz, tem hora que faz umas coisas, agora termina de lavar, vai, porque eu ia usar a mesma colher, não tinha problema não, pronto, aqui já deu certo, agora é mexer, esperar dar o ponto, hum, eu vou comer, né? Vai, 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 essa aqui é a calda, é, daqui vai ficar bem, ó, o doce maravilhoso, eu só vou montar ele agora, hum, bom demais, hum, isso aqui vai ser, por isso que é para fazer um pouco antes, né? É, porque não, está bem gostoso, aqui é de quente, né? Que é bom comer gelado, em cima, ali, ó, ó, segura a panela, segura na panela, segura aqui, segura aqui, mexe aqui, ó, 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 sempre de um lado, ó, agora arrasta, nunca, nunca fica para os dois lados, não, sempre só de um, um sentido. Mil anos depois, Demorou, viu, para dar essa cor? Eu acho que aquele bicho, ele já fez para esfriar. Eu olhei, mas ficou maravilhoso. A gente estava tentando deixar da mesma cor do vídeo que a gente viu. E ficou, perfeito. Agora eu vou só esperar a esfriar um pouco. Para poder botar o negócio. Vamos lá, Bíblia, mostrar onde é que está a forminha. O Mãe botou essas forminhas aqui, é, dentro dessa tapaué, para a gente conseguir montar e botar dentro do freezer. É, para ficar geladinho. É, a gente vai botar o zé daqui que é bem grandinho. Vamos começar. Vamos começar, tá? Vai gravar? Vou. Olha aí, parece um creme branco, né? Olha. Mas eu vou botar o dedo assim. Hum? Eu posso botar o dedo assim para provar? Claro que não. Não, azeda. Hum, quem tem de nome azeda? Deixa o negócio salgado. Não, azedar é amargar. Eu pensei que era deixar salgado. Mas está lá o celular. Ai, meu Deus. Vamos sujar. Se o sujar nós come. Cada um vai ter o seu. É. Menos o doloide, né? Até o doloide? Vai? Tem. Tem mesmo. Tem até o doloide. Todo mundo vai ter o seu. Gostou bem pouquinho do doloide. Ah, Vicky, depois é bem. Depois é, me guarda e come. Vicky, 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 depois é, me guarda e come. já cortei as verduras e a Belinha vai fazer o frango cortei para ajudar ela aí vamos dar o fogo e ela vai fazer o resto e eu vou ralar a cenoura na nossa prática depois eu volto aqui eu acho que até tem um creme de leite aberto na geladeira piracanjuba é piracanjuba mulher a verdura eu já fiz eu nem gravei mas é porque eu tava assistindo o vlog da Bia aí eu tava usando celular aqui tem cenoura eu ralei a cenoura aqui ó eu ralo na própria prática tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei como usar é isso aqui ó é uma tapaué presente ô luide peraí amiga que ele quer brincar aqui com papel é uma prática o nome dessa tapaué aí ela vem com essa parte essa parte e a tampa que a gente coloca para guardar ela realmente muito prática eu uso direto essa vasilha agora tá pronto eu vou só colocar na geladeira para a hora da janta o creme ficou pronto eu acredito que ele vai engrossar um pouquinho quando esfriar porque ele ainda tá bem quente tá uma delícia eu acho que isso aqui nem é um creme é um estrogonofe eu coloquei o creme de gato o creme de leite coloquei um pouquinho de ketchup agora falta só fazer o arroz a gente tá pronta pronto deu um jeito na pia lavei as louças aqui eu vou fazer a rabonada que tinha esses pãos e eu não vou estragar né vou usar eles aqui é do arroz alvo passa comenta aí embaixo você gosta de arroz com uva passa ou sem uva passa aqui a gente gosta a bela não gosta mas aí ela tira o dela do prato né porque eu não sou obrigada a não comer né que ela não gosta aqui tá o frango que eu já mostrei para você aqui eu hoje de manhã tinha lavado roupa é tinha lavado os panos da cama olha tem roupa suja para lavar mas não voltar hoje eu vou já tirar colocar na cama meu jeito nas na cozinha e na sala também já arrumei aqui o está aqui dá oi luiz ó minha cama tá sem pano a bela está aqui toda arrupiada que ela foi a cozinheira do natal agora vamos arrumar essa cama eita pratinha tá zangada aqui ela caiu com bag vou arrumar dar um jeito nesse quarto ó mar e você quer rair os falei ó ó ó ó ó Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau, cuida.